E aí pessoal, tudo certo? Nicole aqui e recado rápido, hoje vai ter live às 7 horas da noite, então quem puder, cola lá. E quem não tá ligado, eu tô fazendo live todos os dias na Twitch, então quem quiser, dá uma conferida aí na descrição, que eu vou deixar a minha Twitch aí na descrição. Dá um follow lá e dá esse suporte aí pra mim, beleza? Espero com vocês mais tarde. Ai, Daniela. Ai, GG. Vassalei, eu devia ter matado o cara. Que deitado aí, Nicole? Ninguém te espontou não, eu acho. Boa. 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 Pega, pega! Pega, pega! Ai, carai, me derrubou! Olha outro cara aí, outro cara aí! Eu sei, eu sei, eu sei! Pelo amor de Deus! Morreu todo mundo, que que aconteceu mano? O amigo dele tá morto ali, véi! Entrou! Ah, me acertou, me acertou, me acertou! Sai, sai, sai daí! Ele subiu, ele subiu a escada! O maluco caiu que nem uma bosta seca mano! Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do mundo! Vai fazer um filho de mim! Olha quanta gente juntou! Nossa! Vai fazer um filho de mim!